Demora dois P do Dembeira É o que é do bonde dos Estevam, tá ligado, mano? Tá antiga, não manda a queda É um pelo outro na pista, tá ligado? É um pelo outro na pista, tá ligado? E os filhotes tá pronto pro caô É Bó! Tropa do mano dia a dia na favela O bonde tá pesadão, tamo daqui Monitorando entre becos e viel Tá três, tá paz a selva E vai ser sempre assim Os cria agora tá focado nessa meta Preparado pra guerra E o pique é esse aí Tiver mandado, sabe que o discute P descuida bem com as suas conversas Vamos te abduzir Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos A meta é matar o pequeno É a tropa dos pretinhos É a tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos A meta é matar o pequeno É a tropa dos pretinhos É a tropa dos pretinhos Tropa do mano dia a dia na favela O bonde tá pesadão, tamo daqui Monitorando entre becos e viel Tá três, tá paz a selva E vai ser sempre assim Os cria agora tá focado nessa meta Preparado pra guerra E o pique é esse aí Tiver mandado, sabe que o discute P descuida do quais conversas Vamos te abduzir Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos Tropa dos pretinhos A meta é matar o pequeno E a tropa dos pretinhos E a tropa dos pretinhos E a tropa dos pretinhos 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 A meta é matar o pequeno E ae 2p do Dendê É só couro com coça Moleque doce 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 Moleque doce